Os trabalhos continuam sendo feitos, realizados. A gente tem nesse período de seis meses, primeiro semestre, 58 armas apreendidas. Tem 64 recapturados. São indivíduos que estão em situação de fuga, de foragido do sistema. E a gente conseguiu recapturar. A gente tem inúmeras ocorrências que são apresentadas nos distritos policiais. Ontem aqui no centro da cidade, no final da tarde, foi um flagrante de furto de veículo. Tem ocorrências de roubo com retenção da vítima. Inclusive a gente teve uma ação muito bem desenvolvida, num roubo com retenção de vítima, onde o pai estava com o filho no colo e a ação da polícia foi muito eficaz. Libertou o pai, o filho que estava no colo desse pai e a filha que também estava sob ameaça. Os indivíduos foram presos e foram apresentados. Mas a forma de trabalho, né, diante das ameaças, houve alguma mudança? Até para proteger os próprios policiais? Não tem a mudança. A ação da polícia já é preventiva. Preventiva não só da polícia, é preventiva da sociedade. A gente utiliza colete, equipamento de proteção, rádios, todos os equipamentos, todas as ações da polícia é preventiva. Não é interna, é preventiva para a sociedade. E nós estamos na sociedade, a polícia também faz parte da sociedade. Então, por conta disso, as ações são todas preventivas. Depois de 2006, quando eclodiu essa situação, a gente passou a ter uma atenção, sim, muito mais diferenciada, muito mais focada com o trabalho de inteligência, com investigações, associado com a polícia civil, por conta dessas ações que eclodiram a partir de 2006. Então, a gente tem essa situação instalada. Essa situação não é contra a polícia militar, civil, é contra a sociedade, é contra o Estado. Então, a gente tem essa situação já instalada. Então, todos nós, a partir de 2006, passamos a ter uma visão diferente para essas situações. Porque muitas vezes acha que é um policial que foi vitimado, mas não é a sociedade que está sendo vitimada. Quando há um ataque contra o Estado, contra a sociedade, não é o policial que está sendo vitimado, não é ele que está sendo atacado, não é uma guerra entre bandido e polícia. É uma situação que afronta a sociedade, coloca em risco a vida da sociedade. As atuações da polícia na cidade de Piracicaba, a gente tem prisões em inúmeros pontos da cidade. A ocorrência que terminou no Bosque dos Lenheiros, ela teve início no Algodual. O acompanhamento teve início no Algodual. Então, não é focado. A gente não trabalha só no Bosque dos Lenheiros. A gente não trabalha só no Jaraguá, só na Pauliceia. A gente trabalha na cidade de Piracicaba. Então, a preocupação nossa é a sociedade de Piracicaba. Então, a partir daí é possível dizer que, na verdade, a facção criminosa não está instalada no local só, mas está instalada pela cidade inteira. Com certeza, a ação de uma facção, a ação do crime, está na cidade toda. E a gente age na cidade toda. E a gente age na cidade toda.